Mulher é resgatada após 32 anos em situação análoga à escravidão na casa de pastor e professora no R.N. R.N. é Rondônia, eu acho. Rondônia é o que eu vou saber. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. É Rio Grande do Norte. É que tem aí umas siglas aí, que eu não sei, tem aí a pessoa que pesquisar. Segundo a investigação, mulher que chegou à residência com 16 anos de idade também foi vítima de violência sexual pelo empregador. Operação resgatou também outra trabalhadora doméstica em Natal. Pessoal, quantas pessoas são vítimas de escravidão? Trabalhadora doméstica submetido à situação de trabalho análoga à escravidão sobre o datar durante a operação em Mossorol, em Natal. É, pessoal, é o velho trabalho escravo, né? Não quer assinar carteira ou não contrata. Pelo amor de Deus. Se não tem condições financeiras para pagar um salário mínimo e para assinar carteira, não contrata. Faça por conta própria, mas não faça trabalho escravo. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, essa foi a primeira vez que trabalhadoras domésticas em situação análoga à escravidão foram resgatados no Rio do Norte. A maioria dos casos envolve trabalhadores vinculados a atividades rurais. Mundo rural? Então, quer dizer que no mundo rural tem-se vergonha que faz trabalho escravo, então. Não quer assinar carteira e pagar pelo menos um salário mínimo. Vai ter que trabalhar de graça. É isso, então? É que no mundo urbano, não é que seja difícil fazer trabalho escravo no mundo urbano. Mas devido à movimentação das pessoas, é mais fácil de perceber. Já no mundo rural, é mais discreto. Mais provavelmente, vão ter que pagar a indenização por danos morais, né? Eu acho. Atividades rurais. Quero lucrar em cima do trabalho escravo. Aí, ao invés de contratar uma pessoa e pagar pelo menos um salário mínimo na carteira assinada para fazer atividade, quer trabalhar escravo. Alguém que trabalha de graça. Só gasta com comida e água e roupa. Isso quando é roupa velha. Olha, pessoal. Tem cara de ser vergonha nesse mundo. Mas, no mundo rural, não precisa fazer trabalho escravo. Porque, olha só. Por que lucrar com trabalho escravo se você pode comprar máquinas agrícolas? Por que, pessoal? Nem é lucroso fazer trabalho escravo no campo, porque a pessoa pode substituir uma pessoa por máquina do campo, que dirige. Mesmo que seja para criar gado, pode substituir por um robô, por um androide. Agora, para que trabalho escravo, pessoal? Não seria muito mais lucrativo comprar máquina para fazer esse tipo de coisa? Máquina agrícola? Agora, a vítima do trabalho escravo vai processar o dono. Mas, vai pedir uma indenização por dados morais, direitos trabalhistas. Ela participou da criação dos filhos e já estava na participação da criação dos netos, realizando a atividade de babá sem renumeração e sem nenhum outro direito trabalhista, explicou a procuradora do Ministério Público de Trabalho, Cecília Santos. Casa onde trabalhadora foi resgatada em Mossoró. Aí, tem aqui os crimes. O procede foi encaminhado à Justiça Federal para a apuração do crime de redução à condição análoga à escravidão e também para a Justiça do Rio Grande do Norte, porque foi constatado presença de violência sexual. A vítima será indenizada na esfera da Justiça do Trabalho. O dono vai ter que pagar uma indenização. Aí, aqui tem outros resgates em Natal. Uma outra trabalhadora do mês foi resgatada em Natal. Ela morava na casa de uma idosa que vivia sozinha, sempre de 5 anos, no período, só gozou férias apenas uma vez. Segundo o Ministério Público de Trabalho, ela ficava à disposição da empregadora, uma idosa 24 horas por dia e só tinha fome a cada 15 dias. Pela jornada de trabalho, recebia um salário de 500 reais. E isso é menor do que um salário mínimo. Trabalhadora resgatada em apartamento em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O resgate foi feito no apartamento de classe média, onde a idosa e a empregadora vive na capital, Portugal. A trabalhadora foi encontrada mantida sob uma jornada exaltiva do trabalho. Mãe de três filhas, mas que morava sozinha. A idosa era de uma família abastada, segunda procuradora do Ministério Público de Trabalho, Cecília Santos. Mesmo o apartamento tendo um quarto desocupado, a trabalhadora dormia em um colchão no chão. Era, olha pessoal, olha, no mundo, tanto no mundo rural, todo mundo urbano tem o sem-vergonha do trabalho escravo, né? Aí aqui tem as denúncias que você pode denunciar, blá blá blá. Mas pessoal, trabalho escravo dentro de um apartamento. E os caras do condomínio não suspeitavam que tinha trabalho escravo, será? Bom, se bem que eu já entrei algumas vezes em um condomínio e eu sei que é fechado, né? Então, fica difícil de suspeitar que dentro de um condomínio, dentro de um prédio, tenha trabalho escravo, tá bem, né? Porque cada pessoa é dono da sua parte lá do condomínio onde mora, né? Aí fica difícil um vizinho investigar o vizinho, né? Mas tem o trabalho escravo do mundo rural. É claro, vai ser processado, vai ter que pagar indenização por danos morais. É claro, vai ser processado, vai ter que pagar indenização por danos morais. É claro, vai ter que pagar indenização por danos morais. É claro, vai ter que pagar indenização por danos morais. É claro, vai ter que pagar indenização por danos morais. É claro, vai ter que pagar indenização por danos morais. É claro, vai ter que pagar indenização por danos morais.